E aí pessoal, beleza? Dando continuidade aqui a Gameplay de Street Fighter 2 A gente vai fazer a Gameplay do Gile agora O rapaz já está no máximo A gente vai tirar definitiva Vai ser o Bahia É isso pra mim Como você sabe o quê? Semination A gente vai ser o meu próprio A gente vai fazer agora A gente vai fazer agora A gente vai fazer agora Muita pele Oh, shit. Valeu, come on! Ah! Valeu, come on! Round 1, fight! Oh! Not too hard! Not too hard! Not too hard! Round 2, fight! Round 3, fight! Round 3, fight! Round 3, fight! Okay, go for it! Ready to go! Sorry... o 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